A partir da próxima segunda-feira, a Previdência Social começa a pagar a primeira parcela do 13º salário. Também no dia 25, tem início o depósito dos benefícios da Folha de Agosto para os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem o cartão com final 1, sem considerar o dígito. Para quem recebe acima do mínimo, o pagamento começa a ser depositado no dia 1º de setembro.